Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos, ó adoradores do tarô, Maria Navalha, Maria Rosa, gratidão por todos vocês estarem aqui comigo, muito prazer, meu nome é Regiane, sejam bem-vindos os inscritos, os não inscritos, os visitantes e os novos que estão entrando, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e dê um joinha aí pra gente, mas antes disso, vem conhecer o canal, dá uma olhada na nossa playlist, dá uma olhada nos comentários, tá, porque aí você vai saber o que espiritualidade fala, né, porque aqui é um canal da espiritualidade, aqui eu sei que é um canal que fala a verdade. Gratidão, 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 meus amores, axé, eu não esqueci de vocês, tá, vocês me mandaram recados pelo WhatsApp, que eu fiz a leitura, se a rival está pagando, né, o que ela fez pra vocês, aí vocês me perguntaram assim, e o ser de cruz, não tá pagando? Vamos saber hoje, meus amores, pedidos de vocês, né, se o ser de cruz já está pagando o que fez pra vocês, tá, como está pagando e se demora, ou se vai pagar, se demora pra pagar, né? Gratidão, gratidão, axé, vão escolhendo os montinhos de vocês, primeiro montinho com o Buda dourado, com o cigano Vladimir, segundo montinho com o Buda Rosé, com o vovó cigana, e terceiro montinho com o Santa Sara Kali, com o Buda Prata. Vocês podem escolher os dois, os três montinhos, né, pode ter recado pra vocês nos três montinhos, pode ser um complemento da outra, tá, então vocês podem escolher os três montinhos. Lembrando, meus amores, que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva, possa não ressoar o que você está passando no momento, mas se não ressoar, meus amores, solta pro universo, tá, é o que eu sempre falo pra vocês, solta pro universo, gratidão. Caso vocês queiram uma consulta somente com a energia de vocês, tá, é só me chamar pelo WhatsApp, uma consulta completa, tem marca de horário, uma pergunta promocional no pacote, três perguntas por cinquenta reais, lembrando que hoje está aberto superchat, tá, quinze reais uma pergunta, meus amores, hoje, eu já falei ontem, né, e hoje eu tô aqui falando pra vocês. Quinze reais é uma pergunta, é só vocês me chamarem pelo WhatsApp, é claro que vai ser por ordem de chamada, tá, que eu vou lendo pra vocês, tá bom? Gratidão, gratidão, axé. E me sigam lá, meus amores, no Instagram, arroba adoradores.taroti, tá, tem um T no final. Gratidão, gratidão, axé, meus amores. Escolheram os montinhos de vocês, que eu já vou começar aqui com o cigano Vladimir. Que tempo, hein, meus amores? Pelo amor de Deus, ontem eu tava toda fogosa, morrendo de calor, né, e hoje é aqui, ó, já com as blusas mancumpridas, que já tá fazendo frio, tá chovendo aqui em São Paulo. Quem aguenta essa mudança de tempo, meus amores? Não há, eu sempre limpando a mesa aqui, não há saúde que aguente, né, meus amores? Eita, aí fala, a imunidade tá muito baixa. Nem a imunidade aguenta, né, meus amores, essa loucura. Uma hora um calor de 35, 36 graus. Ontem, nossa, eu acho que, ontem se você jogasse um ovo no asfalto, fritava, né, de tanto calor que estava, meus amores. E hoje, aí, ó, já tá frio. Eita, lê, lê, né? Vamos lá, meus amores, eu que fico gripada fácil, né? Vamos saber o que o cigano Vladimir fala aqui pra vocês. Gratidão, gratidão, axé, cigano Vladimir. Nos fala, cigano Vladimir, essa pessoa já está pagando o que fez pros meus consulentes, as minhas consulentes. Gratidão, gratidão. Peço licença agora, o anjo da guarda, de todos os meus consulentes, escritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Mariana Valle, Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui e toda a Egrégora Cigana. Op, tchau, rio. Salve, 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 meu povo cigano. Vamos lá? Traga o ser a ser de cruz de vocês aqui pra mesa. Pense nele, pense nela. Fale o nome dele, fale o nome dela. Vamos trabalhar a magia energética, magia dos pensamentos. Inclusive, meus amores, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? A traição, que a gente sempre fala que o ser a ser de cruz traiu, não é, não pode, não precisa ser uma traição carnal, tá? Tem a traição de pensamentos, tem a traição de contatinhos, tá? Não precisa ser uma traição carnal, tá? Muitos de vocês me perguntam isso sempre, tá? E eu sempre esqueço de falar. Vamos lá? Gratidão, Cigano Vladimir. A pessoa já está pagando o que fez pros meus consulentes, minhas consulentes? Gratidão. A árvore. Eita, aqui já me traz uma colheita, tá? A árvore sempre é uma colheita. O jardim tem colheita aqui já. Vamos lá? A chave. Vocês, já saíram aqui, não importa se é homem, se é mulher, pra espiritualidade não tem gênero. A cruz. E a cobra. Eita, lelê, vamos lá. A criança. As cartas. E os peixes. Meus amores, essa pessoa que já está pagando o que fez pra vocês, o que que essa pessoa fez pra vocês? Traiu? Ó, fundo de deck, ou os trevos, obstáculos, tá? Essa pessoa já está pagando o que fez pra vocês? Já. O que essa pessoa fez aí pra vocês? Traiu? Pode ter traído numa situação financeira aqui também, tá? Sabe aquela pessoa que vai e volta, vai e volta, fala que muda, que muda, que não muda, não muda porcaria nenhuma? E sempre quando ela vem, ela sempre leva alguma coisa de vocês? Tá? Aqui eu vejo que já está tendo uma colheita, tá? O que que eu vejo aqui? Uma pessoa totalmente perturbada mentalmente, tá? Aqui tem uma colheita de uma pessoa perturbada mentalmente e uma colheita aqui, meus amores, financeira. Espiritualidade cortando, tá? O financeiro desta pessoa. Essa pessoa não adianta ir atrás de médicos, psiquiatras, sabe? O que for que seja. Tá numa colheita do espiritual. A pessoa tá ficando meia louca. Sabe quando a pessoa tá louca, não sabe o que faz? E dando tudo errado na vida dela, principalmente numa parte financeira aqui, ó. Peixes. Uma pessoa sempre procurando soluções, mas não adianta, meus amores. Tem o sofrimento aqui. Espiritualidade já trazendo sofrimento pra essa pessoa. Uma pessoa, meus amores, que tá pagando pelas atitudes imaturas dela. Uma pessoa que quis brincar com os sentimentos de vocês e além de brincar, possa ter levado alguma coisa financeira de vocês, tá? Se não levou, meus amores, alguma coisa financeira, essa pessoa tá pagando do mesmo jeito, tá? Tá pagando do mesmo jeito. Porque eu vejo aqui a cobra com a árvore procurando médicos, tá? Mas a pessoa não consegue arrumar remédios pra o que ela sente. Por quê? Porque não é uma coisa espiritual. Uma colheita, meus amores, da espiritualidade. Então essa pessoa já está colhendo o que fez pra vocês? Já. E como que essa pessoa está colhendo, meus amores? Ficando louca, tá? Porque não consegue fazer as coisas. E aqui, meus amores, a espiritualidade cortando o financeiro. Se essa pessoa aqui está pensando em abrir uma firma, começar alguma coisa nova, num trabalho, tá? Espiritualidade vai cortar. E uma pessoa, meus amores, que tá tendo um sofrimento na vida dela, tá? Gratidão, gratidão, espiritualidade. Já aqui, meus amores, desse montinho que vocês pensaram, a pessoa aqui não vai demorar pra colher. A pessoa já está colhendo. Aí vocês falam, mas ele tá feliz, ela tá, ela tá feliz, ela tá levando a vida. Será? Ela possa mostrar uma coisa pra todo mundo usando uma máscara, uma manipulação, um controle de uma situação. Mas a vida dela realmente está na mão da espiritualidade. E aqui, meus amores, espiritualidade trazendo obstáculos na vida dela, na vida dele, em tudo aqui, tá? Gratidão, universo. Vamos lá? Seis letrinhas, sete, né? As letrinhas são as letras iniciais do Seracente Cruz de vocês e pode ter as letras iniciais de vocês também, tá? Não deu as letras iniciais no montinho? Não tem problema. Vocês ficam tristes assim aí, que vocês colocam nos comentários. Ah, mas não saiu a minha letrinha, não saiu a letrinha dele. Não tem problema, é uma complementação. Pega o recado que a espiritualidade tá te dando aqui, tá? Se coberna a sua situação. Vamos lá? Nome, sobrenome ou apelido. Gratidão, universo. Às vezes, meus amores, saem as letrinhas de vocês, do Seracente Cruz de vocês até nos três montinhos, tá? É, espiritualidade fala. Vamos lá? Sete letrinhas. Letrinha C, letrinha O, D, L, B, J, aqui. Mais uma, né? São sete. E letrinha A. Gratidão, gratidão. Beijo, meus amores, amo vocês. Demais, demais. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Gratidão. Espero que a espiritualidade tenha chegado até cada um de vocês aí, viu, meus amores? Gratidão. Vamos pro segundo montinho aqui com vovó cigana. Deixa eu misturar aqui. Axé. Vamos lá? Segundo montinho do Buda Rosé. Nos fala, mamãe cigana, mamãe cigana, ó. As pérolas, começou as pérolas de Regiane. Me fala, mamãe cigana. Gratidão, gratidão aos pretos velhos. Gratidão. Axé. Não sabe se a pessoa já está pagando o que fez pros meus consulentes e as minhas consulentes? Como está pagando? Se não estiver pagando ainda, demora? Eu não sei, meus amores, em cada situação que essa pessoa aprontou pra vocês, mas vocês sabem. E aqui a vovó vai falar pra vocês. Gratidão, gratidão. Axé. Fale o nome dele, fale o nome dela. Trago o cera-cer de cruz aqui pra mesa e vamos trabalhar a lei da atração. Não liguem, meus amores, pro barulho da chuva, tá? Porque eu tô aqui no estúdio aqui, fora de casa, né? Então, vem barulho de chuva, vem barulho de helicóptero, né? Avião. Cês ouviram? Acho que foi no... Fogos, né? Tem barulho de tudo aqui. Acho que foi ontem que passou um helicóptero ou deu interferência no jogo. Vamos lá? A estrela espiritualidade espiritualidade. Gratidão. O coração. A garça. A força. Essa pessoa aqui tá com uma outra pessoa, esse ser, essa ser de cruz. Começou com uma outra pessoa, com o Zé Bostinho e a Ratazana Pioneta. A casa. E falou pra vocês que tá feliz, que tá ótimo, que tá ótima, que é o amor da vida dela, amor da vida dele. As cartas. A raposa, acabei de falar, ó. E o navio. Meus amores e os pássaros. O que que me traz aqui? Essa pessoa já está pagando com o que fez pra vocês, tá? Essa pessoa traiu vocês com essa pessoa que tá lá, tá? E essa pessoa que está com o ser, essa ser de cruz, está traindo ele. Tá colocando um belo de um chip. Mesmo num recomeço. Olha a espiritualidade aqui, já cortando relacionamentos aqui, trazendo obstáculos na vida dele, tá? Por uma traição aqui. Tá, meus amores? E ó, com uma outra pessoa. E isso aqui, meus amores, uma coisa eu falo pra vocês. Essa colheita do espiritual não vai ser rápida assim. Essa colheita vai demorar. Por quê? Porque essa pessoa ainda tem finalizações pra passar. Sabe, meus amores? Cada ação tem uma reação. A espiritualidade vai espremer esse ser, essa ser de cruz, até o final aqui. Não vai ser assim, ah, você tá sendo traído? Ah, então vai terminar isso aqui. Não! Ele vai continuar sendo traído aqui, tá? E uma coisa eu falo pra vocês. Nessa traição, tá? Que vai fazer essa pessoa pastar, tá? Vai fazer esse ser de cruz de vocês pastar. Essa ser de cruz pastar. Tudo que ele fez vocês pastarem. A rapazana piolente, o Zé Bochinha, vai fazer com que ele passe é... o feitiço virando contra o feiticeiro aqui. Ele fez, ela fez, vai tomar agora. E a espiritualidade vai deixar. Vai deixar. E uma coisa eu falo pra vocês. Olha os pensamentos dessa pessoa como tá. Totalmente perturbado. Totalmente perturbada. Tá? E a espiritualidade vai deixar essa pessoa ficar totalmente desequilibrada. Você sabe quando a pessoa vai andando, tipo um andarilho, tipo um zumbi, não sabendo o que faz, não sabendo pra onde vai, porque tá tendo traições, tá tendo finalizações, fica doente. E espiritualidade vai deixar. Aqui, meus amores, uma coisa eu falo pra vocês, tá? Aqui vai ser pela dor, tá? E essa pessoa vai pagar tudo que fez pra vocês, porque espiritualidade saiu no meio do jogo. Essa pessoa brincou com o coração de vocês, agora tem uma outra pessoa brincando no coração dela. Brincando nos pensamentos dela, brincando com a vida dela. E a espiritualidade vai deixar, porque a espiritualidade vai espremer essa pessoa, tá? Gratidão, gratidão, axé, meus amores. Aqui, meus amores, essa pessoa tá sendo, como é que tá sendo a justiça do espiritual? Das traições que estão sendo feitas pra essa pessoa. O que essa pessoa fez, essa pessoa, pra vocês, essa pessoa vai pagar em dobro. E a espiritualidade vai deixar. Cada dia, uma hora, vai ser cortada uma coisa. Demora? Aqui já está acontecendo. Mas a espiritualidade tá deixando acontecer devagar. Porque esse ser, essa ser de cruz de vocês merece. Gratidão. Aqui é uma traição. E uma traição feia, tá, meus amores? Feia. Aqui tem traição. Essa pessoa possa ficar doente. Só um minutinho, meus amores. Caiu no chão. Essa pessoa possa ficar doente. Vai ter traição de tudo aqui. E o espiritual vai espremer ela até ela pagar tudo que fez pra vocês, tá? Porque o que essa pessoa fez pra vocês não foi brincadeira, não. E espiritualidade, viu? E trazendo a justiça. Letrinhas. As letrinhas são as letras iniciais do ser, a ser de cruz de vocês. Pode ter a letra de vocês. Não deu nesse montinho, não tem problema, tá? nome, sobrenome ou apelido. Navalha tá me mostrando aqui, meus amores, que essa pessoa possa ficar até de cama, tá? Até de cama por causa de tudo que tá com... tudo que essa pessoa fez pra vocês. Por isso que a espiritualidade tá ali, ó. Cada dia é uma coisa. E uma coisa eu falo pra vocês, tá? Essa pessoa tá sendo traída. Vai ter várias traições aqui de outras pessoas até, tá? E vai ter traições aqui de família também pra essa pessoa. É. Letrinha J. Gratidão. Letrinha I. Letrinha W. Letrinha F. L. B. E. R. Gratidão, universo. Tudo que essa pessoa faz não dá certo. Não dá certo. Gratidão, gratidão, universo. Beijos. Amo vocês. Gratidão, meus amores. Gratidão por vocês estarem aqui comigo e deixarem a espiritualidade trabalhar na vida de vocês. Essa pessoa já está pagando. só que é uma colheita demorada, mas já está pagando. Eita, lelê, hein? Vamos lá? Terceiro montinho com Santa Saracali. Vamos saber? Gratidão, axé. Santa Saracali, me fala pra mim se essa pessoa já está pagando o que fez com meus consulentes ou se vai demorar pra pagar e como vai ser essa colheita. Gratidão, gratidão. Olha aqui a regia limão de folha. Deixando cair tudo. Gratidão, gratidão, axé. Vamos lá? Mão de alface, né, meus amores? Eu tô com a mão de alface esses dias, viu? Pelo amor de Deus. Vamos lá? O anel. Vocês. Essa pessoa queria até um compromisso com vocês? Esse ser ou ser de cruz? Ou vocês foram casados aqui, ó? Ou tiveram um compromisso sério de morar junto e tal? É. As nuvens. Eita. Ó, as nuvens aí é essa, hein? Os lírios. Os lírios, a gente sabe que é o chum. O chicote. E vocês. Tem vocês aqui e tem o ser a ser de cruz de vocês aqui na mesa. Saiu os dois aqui. Por isso que eu falei, possa ter, vocês ter morado junto. Ou casados. Já terem filhos, tá? Já tiveram família. E essa pessoa saiu do nada na vida de vocês. Descartou, né? Vocês. Eita. Os ratos. E a chave. Meus amores, essa pessoa tá com doença. Doença transmissível sexual. Vocês não sabem? Mas posso estar sim, tá? E a estrela. Vocês acham que já não tá pagando? Nessa energia dos ratos? A energia dos ratos, meus amores, é a pior energia que tem pra mim. Tá? É a traição. É os vampiros de energia. São os obsessores. Tá? Uma pessoa que vive andando com um bando de amigos. Pessoas viciadas. Tá? Ó. Narcisista. Vão com homem ou com mulher. Pra eles, caiu na rede é peixe. Tá? Meus amores, essa pessoa tá procurando solução pra alguma coisa que tá acontecendo aqui. Uma pessoa que possa estar doente. Doente. Mas aqui uma pessoa que já não está se controlando mais. Uma pessoa, meus amores, que tá recebendo muita traição de amigos. Muita traição de família. Muito... O chicote me traz aquele autocontrole, uma manipulação. Mas essa pessoa não tá conseguindo mais. Espiritualidade aqui, meus amores. E a Ansan e Oxum, trazendo sim, tá? Uma colheita pra esse narcisista. Aí vocês falam assim pra mim. Ah, mas ele tá... Ela tá tão bem com o ser... Com o Zé Bostinha, a ratazana piolenta. Tá vivendo. Me bloqueou. Nossa, meus amores. Levanta a mão e dá livramento que essa pessoa fez isso. Deixa essa pessoa lá. Deixa essa pessoa na justiça do espiritual. Não queira fazer justiça com as próprias mãos. Ou então esperar uma justiça. Não queira assim... Eu quero ver com os meus próprios olhos. É claro que espiritualidade não vai te mostrar nada. Você vai ver o que você quer. Só que você não vai tá vendo o que a espiritualidade te tá mostrando. Meus amores. O narcisista... Ele pode ficar com vocês... Trinta, quarenta anos. Uma pessoa casada. E vocês falarem assim pra mim. Ai, mas ele foi tão bom pra mim nesses trinta, quarenta anos. A gente tinha uma química.